E você na minha frente, não se entende que eu me lembro E com os olhos gritadas, disse que foi incomodinha O que eu fazia, me coletou Tô levando a minha paz, o meu sorriso desapareceu Já não sei mais o que eu passo nessa vida, já posso parecer Hei Dific cuisine e não come aqui P sanitizer, dá para mesmo E o meu sorriso desapareceu E ele estava na minha frente E ele estava na sua própria vida E aí Tei, tei E a gente faz honra a paz Foi nesta hora E eu devia ter sentado pelo banco e sem brilhação E você na minha frente da semente me estendeu a mão E com os anos de entrada disse que foi com a minha O que eu fazia e foi embora Quando eu faz a minha força mais feliz me desapareceu Eu não sei mais o que faço nessa vida já não sou mais eu Você quer me conviver do banco e sem brilhação E eu não sei mais o que faço nessa vida já não sou mais eu Eu não sei mais o que faço nessa vida já não sou mais eu Eu não sei mais o que faço nessa vida já não sou mais eu O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?